Fora essas dicas que a gente já deu aqui, que a gente falou muita coisa, o que você diria para alguém que quer começar no mercado digital? Fala, eu quero todo zero, sei lá, às vezes não tenho a sua idade, porque ninguém tem 40 anos, pelo menos aí. O que você faria para começar no mercado digital? Por onde você começaria se fosse começar agora, do zero? Você não é mais a Ana também, tem que lembrar disso. Tá, beleza. E se você já fica mais fácil, de acordo com a minha experiência, com os meus erros, para que você não cometa eles, eu começaria pelo caminho mais escalável, então eu começaria estudando sobre infoprodutos. Você pode escolher entre lançamentos ou perpétuos, os dois caminhos são bons. Perpétuo é quem vende todo dia. Vende todo dia, está lá o produto sempre aberto, o lançamento fica aberto por um tempo determinado. São ótimos caminhos, muito lucrativos, e que abre uma margem, uma possibilidade de você construir um negócio de fato. Porque eu acho que a maioria da galera que erra no mercado digital é porque começa por um caminho muito inconsistente, meio duvidoso, acabam caindo nessas promessas falsas. E aí o negócio, beleza, ele pode fazer uma graninha, mas não consegue escalar. Aí talvez nem tenha um negócio, só está fazendo umas vendas ali. E aí ele não consegue ter um bom resultado ao longo do tempo. Então, já comece com a mentalidade de empresa, de negócio mesmo. Tanto que, enquanto você for estudando, outros assuntos complementares que vão te ajudar muito nesse percurso, é justamente investimentos, finanças, liderança, gestão, equipe, delegar, escala, liderança, tudo isso vai te ajudar muito a que você consiga tomar decisões corretas. Porque o sucesso de um negócio está na boa tomada de decisões. Então, você tem que escolher um bom caminho, ao mesmo tempo que você escolhe um bom caminho escalável, que vai fazer muita grana, você tem que manter essa grana. Porque senão você não consegue crescer. Então, essa é a minha principal dica, e começar realmente com essa mentalidade. Eu sempre falo isso para as pessoas que é, cara, se eu não tivesse começado pelo Drops, se eu já tivesse começado direto nos infoprodutos, eu teria feito pelo menos cinco vezes mais do que eu já fiz. Nossa, então o maior erro para você talvez tenha sido ter começado pelo Drops, você acha? Cara, eu não falo que foi erro, porque me trouxe muita bagagem, ganhou dinheiro, funcionou. Mas se eu voltasse no tempo, eu já entraria nos infoprodutos. Eu já começaria pelos infoprodutos direto, não iria para o Drops. Porque o Drops foi bom para ter aprendizado, mas eu tenho esse mesmo aprendizado nos infoprodutos.